Olá, eu sou César Oliveira. E eu sou a Daniela Rodrigues. E você acompanha agora mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. As Calex, centrais de apoio à liquidação e execução, são unidades de primeira instância criadas em 2023 com a finalidade de reunir execuções relacionadas ao mesmo devedor, padronizando procedimentos e decisões na fase de cobrança da dívida trabalhista. A reunião desses processos em relação ao mesmo devedor é uma forma de trazer mais racionalidade aos atos de cobrança das dívidas trabalhistas e, com isso, fazer com que haja unificação de procedimentos e decisões. Para conversar conosco sobre as mudanças e benefícios trazidos pela implantação das Calex no TRT-12, temos hoje a participação do juiz do trabalho e gestor de execuções do Tribunal, Roberto Nakajo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Eu agradeço à Secretaria de Comunicação do Tribunal porque conseguimos, com esse podcast aqui, esclarecer pontos relevantes sobre o funcionamento dessas Calex. Doutor Nakajo, quais são os benefícios que a implantação das unidades das Calex vai trazer em termos de celeridade e efetividade na execução das dívidas das trabalhistas aqui no âmbito da nossa JT? A central de apoio à liquidação e execução é para dar uma maior agilidade nos procedimentos de liquidação, atualização e expedição de alvaraz. As Calex funcionam basicamente em duas frentes. uma delas é a questão de liquidação, atualização e expedição de alvaraz, uma vez que, nas Calex, nós concentramos os contadores das varas daquela unidade da respectiva o centro de apoio à liquidação e execução. Com isso, nós conseguiremos distribuir econimamente entre os contadores o trabalho existente e evitaremos eventuais gargalos. Por exemplo, determinada unidade judiciária tem um contador que está afastado por algum motivo, férias, por exemplo. Nesse caso, haverá outros aí que poderão dividir o trabalho e, com isso, dar um fluxo com relação à liquidação, atualização e expedição de alvaraz. A expedição de alvaraz é sempre algo que dá guardado pelos credores. E também, na segunda frente, a questão da reunião das execuções, as Calex, elas trarão maior efetividade, uma vez que poderão ser processadas reuniões e execuções na própria Calex, isso aí com relação aos maiores devedores. E a Calex também tem a função de indicar para as unidades judiciárias processos passíveis de execução nas próprias varas. Então, a Calex pode reunir execuções daqueles maiores devedores e também indicar, olha, esses processos aqui também são passíveis de reunião de execuções, mas como excede a capacidade operacional das Calex, sugere-se que as unidades judiciárias da região realizem a unificação. Então, dessa forma, o trabalho das Calex, o trabalho da execução, ele fica mais racionalizado. Na contadoria, há aquela equalização de trabalhos contadores e também evitam-se gargá-los. E na parte, assim, de efetividade com a reunião das execuções, evita-se, assim, digamos, o retrabalho. Por quê? Porque os processos reunidos, nós temos ali um piloto, no qual se apelidam todos os valores, e com relação aos demais processos, eles ficam sobrestados. Então, se nós tivermos, por exemplo, 100 processos com relação a um determinado devedor, nós reunimos todos em um só, apelidamos todos em um só, e os 99 ficariam sobrestados. São 99 processos que as varas daquela região da Calex não precisarão despachar, não precisarão julgar incidentes. Então, isso daí, ele maximiza o trabalho das secretarias. Além disso, evita decisões contraditórias, e como é um processo só, embora com vários valores, ali habilitava um processo, digamos assim, com um valor maior para se executar, há a possibilidade de detruçarmos um maior cuidado sobre aquele processo piloto, realizando pesquisas patrimoniais avançadas, e o tratamento mesmo, assim, do processo em si, como ele é um só e que impacta vários outros, é muito mais cuidadoso por parte do juiz e dos servidores da Calex, porque isso daí representa benefício para todas as unidades, todas as varas da respectiva região. Doutor Nacanjo, quantos critérios adotados para determinar que uma execução trabalhista passe a tramitar em uma unidade da Calex? O critério principal, assim, para que um processo passe a tramitar na Calex, no caso, o piloto, né? Os processos que ali eu soube estar lavado e faríamos a reunião dos processos num piloto. Esse piloto passaria a tramitar na Calex. Nós temos ali o critério que nós sempre sugerimos, assim, que se adote, é a questão dos maiores devedores. Há uma certa flexibilidade, muitas vezes há um processo que não tem tantos credores, né? Não há tantos credores, mas ele tem um impacto social na região muito relevante, então também poderia ser objeto de correr pela Calex. Mas, assim, sempre se tende a priorizar o impacto social naquele processo, a quantidade de pessoas que ele vai atender. Quantos credores nós temos? Então, por isso que se dizem maiores devedores. Maiores devedores no sentido de quantidade de credores. Como são unidades novas, que foram estruturadas recentemente, em 2023, nós temos que também respeitar a incapacidade operacional das Calex. Não adianta sairmos reunindo tudo quanto a execução ali na Calex, sem que a capacidade operacional dela seja testada. Então, isso daí também vai depender da capacidade operacional de cada Calex. Então, reúne seus processos, manda para a Calex, mas observada a capacidade operacional. Decidida essa capacidade operacional, a Calex pode sugerir e indicar a possibilidade de reuniões e execuções nas próprias varas da região. Esse é um outro trabalho bem importante. Eles identificam, olha, tem um processo que tem vários devedores. Nós já estamos com tais processos aqui na Calex que estão demandando aí a nossa capacidade operacional máxima. Então, sugere-se que as unidades judiciárias façam também essas reuniões. E a reunião de execuções na unidade judiciária, ela também impacta. Por quê? Porque também sobre esses processos aí que reunidos. E, consequentemente, evita-se também o retrabalho e tal. Então, a Calex teria essa dupla função no tocante à reunião das execuções. Reunir as execuções e algumas processarem lá mesmo, sugerindo-se que sejam aí dos maiores devedores. Maiores devedores no sentido de maior número de credores. E também pode, assim, sugerir a reunião de execuções aí nas unidades judiciárias. O doutor citou ali na minha primeira pergunta que as Calex reúnem os contadores daquela... Não sei se é daquela junição, daquele fórum. Não sei. Eu não entendi direito, doutor. Queria que o doutor explicasse. E também é uma outra pergunta junto. Foram direcionados servidores específicos para trabalhar só dentro da Calex? Esses servidores saíram das varas ali da região? E aí, uma terceira pergunta. Os processos que tramitam das varas, tem alguma diferença dos que tramitam na Calex? Os processos de execução? Com relação aos contadores, né? A Calex, ela foi desenhada por uma região. Geralmente, ela atende um furo e as varas únicas da proximidade. Algumas Calex atendem só um furo. Por exemplo, Florianópolis só atende as varas de Florianópolis. Mas já pega São José, atende Palhoça também. Então, a Calex atende a região. Então, as varas únicas, elas também fazem parte de alguma Calex. Então, nós temos ali as varas. Elas tinham ali uma função de assistente de cálculos. E esses assistentes aí, eles foram botados ali na respectiva Calex. Além disso, as Calex passaram a abranger também os oficiais de justiça da respectiva região. Já tínhamos ali o CGC que nos foros abrangiam os oficiais de justiça. Então, temos os contadores, os oficiais de justiça. E receberam também ali, cada Calex recebeu um servidor novo aí que foi disponibilizado. Então, os carros foram disponibilizados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, a Calex tem uma direção e aí tem os oficiais de justiça, tem a parte dos contadores e tem mais esse servidor. E com isso, eles realizam tanto procedimento aí de liquidação, atualização, expedição de Alvaraz, quanto a questão ali da reunião de execuções que eu mencionei. E o trabalho dos oficiais de justiça, eles continuam o mesmo ali, mas agora vinculados a Calex, não mais ao CGC. Com relação aos processos, a diferença de tramitação nas execuções na Calex e nas outras unidades, a tramitação na execução é a mesma. A diferença é que a unidade, por ser uma unidade especializada, com servidores que trabalham exclusivamente com execução, há possibilidade de uma maior capacitação, com o decorrer do tempo, para a realização de pesquisas patrimoniais mais aprofundadas. Fora a questão de racionalização dos procedimentos, você trabalha com um piloto que muitas vezes atinge diversos, apenas muitas vezes, processos, mas é um processo. Você está trabalhando, pesquisando e realizando ali todos aqueles atos, julgando os incidentes, e com isso aí, a tramitação não teria diferença, mas o cuidado que você tem com aquele processo, digamos assim, é muito maior. E, doutor, as Calex realizam a Pesquisa Avançada de Patrimônio e Relacionamentos. Como essa pesquisa poderá ser realizada e qual a melhoria que a sua ferramenta poderá trazer para as atividades de cobrança das dívidas trabalhistas? A Pesquisa Avançada de Patrimônio inicia com a gestão dos relatórios dos processos em execução. Eu já mencionei ali que nós temos que concentrar essas reuniões de execução nos maiores devedores, no sentido de maior quantidade de credores. A Secretaria de Tecnologia Info, a CETIC, ela disponibilizou no PJI relatórios gerenciais. E, nesses relatórios gerenciais, há ali o número de execuções, a quantidade de devedores, para que a Calex faça uma análise de quais devedores há indicativo ali para a reunião de execuções. E, nesse caso, a Calex vai fazendo as reuniões e, observada a capacidade operacional, se excedida, ela começa a indicar para as varas também. Olha, é interessante reunir processos desse devedor. E, com relação à pesquisa de patrimônio, então, primeiro você tem que definir qual devedor que eu vou pesquisar. E, depois disso, nós temos os 36 convênios judiciários de pesquisa patrimonial e relacionamentos. 21 são convênios nacionais, assim, como os atores tribunais. E 15 são regionais. E são convênios, tem uma ou outra finalidade, além da execução, mas, principalmente, voltados à execução. Agora, a forma de utilização desses convênios é que exige uma certa sistemática. Então, a Secretaria de Execução e Precatórios, ela está promovendo, por tanto, as oficinas relacionadas aos convênios, com até uma participação bem expressiva de servidores, magistrados. E, também, nós temos uma servidora da Secretaria de Execução que está passando nas unidades judiciárias para, digamos assim, dar um treinamento em local para o pessoal, tanto das varas quanto das Ralex relacionadas a esses convênios. Também, há a possibilidade de se realizar essa pesquisa patrimonial em um processo administrativo. Você não precisa realizar diretamente dentro do processo. Como nós fazemos na Secretaria de Execução? Nós realizamos a pesquisa dentro de um PROAD. Havia um processo administrativo, conhecido aqui internamente, e somente as peças principais é o relatório da investigação que se juntam nos autos. É dessa forma ali que nós realizaremos ali as pesquisas patrimoniais avançadas. E, doutor, qual é o peso relativo desses chamados grandes devedores, né, em relação ao total das demandas em tramitação aqui no TRT? E como essa execução unificada poderá melhorar... Desculpa. E como a execução unificada poderá melhorar esse panorama? A reunião de execuções, assim, como eu já mencionei, ela vem ao encontro dos princípios da solidariedade e economia processual. Ela permite o equacionamento e a resolução dos pagamentos com menor impacto social, com menor custo para o tribunal e sem pensar no proveito do jurisdicionado. Nós concentramos ali, digamos, a execução em um processo só para que nossos servidores e magistrados responsáveis possam se debruçar sobre aquele processo. Realizar uma pesquisa mais aprofundada do que ficar despachando e voando incidentes em inúmeros processos. A pesquisa patrimonial, que eu já mencionei também, nós estamos aí capacitando diversos cursos de capacitação, tanto para as Calex, quanto para as próprias unidades judiciárias, para que esses convênios que nós temos sejam utilizados de maneira racional. Muitas vezes, sim, você tem que ter um método para a utilização dos convênios. Então, a execução unificada vai melhorar o panorama das execuções. Fora a questão de sobreestamento das execuções reunidas, ela impacta a taxa de congestionamento. Nós sempre falamos muito, os servidores sempre falam, não estou falando de metas, só em taxa de congestionamento. O processo sobreestado impacta positivamente, ajuda, na taxa de congestionamento da unidade judiciária. Com relação aos maiores, os 100 maiores litigantes, tem 12 juntos, isso aí a estatística, o setor de estatística tribunal apurou que eles têm 18.054 processos em fase de execução. Desses, atualmente, somente 5.229, menos da metade. É aproximadamente um terço aí que está reunido. Então, esses outros processos em fase de execução, desses grandes devedores, eles também podem ser objetos de reunião e, com isso, reduzir o tal do retrabalho das unidades judiciárias. Hoje, na Secretaria de Execução, a Coordenadoria de Reunião de Execuções e Convênios atua com 31 procedimentos de reunião de execuções. Nós temos ali 31 procedimentos. Porque, além das Calex, nós temos a Secretaria de Execução que trabalha com os maiores devedores do Estado. Nesses 31 procedimentos, correspondem aproximadamente 10% das execuções entrando em TRT-12. Ou seja, em apenas 31 procedimentos, os maiores devedores do Estado, que nós já temos reunidos na Secretaria da Execução, 10% dos processos no Estado estão sobre Estados. Ou seja, 10% dos processos. Imaginem, em cada uma das 60 varas, se está 10% das execuções, os juízes e os servidores das respectivas varas que são despachados para julgar incidentes, não precisam, na execução, é claro, não precisam atuar ali na execução. Por quê? Porque os processos são objeto de reunião de execução. Então, esse exemplo aí da Secretaria de Execução, que impactou aí 10% dos processos, espera-se que as Calex se realizem nos maiores devedores locais, realizando essas reuniões e, com incidida capacidade operacional da Calex, que indiquem para as varas, com base nos relatórios da CTIG. Quais devedores aí são passíveis de reunião de execução? São, digamos, uma sugestão para reunião de execuções? E, doutor, claramente, esses grandes devedores, eles têm características peculiares, dada ao porte deles. Então, a minha pergunta é, quais são os desafios específicos relacionados à cobrança das dívidas trabalhistas desses grandes devedores? É, uma coisa que é importante aqui, né? Você estava falando sempre de reunião de execuções. A reunião de execuções é importante para aqueles devedores, aqueles, digamos assim, maus pagadores. Aí que é bom a reunião de execuções. Nós não vamos pegar uma reunião, geralmente, desses... Os bancos, assim, os bancos chegam na fase de liquidação, liquida, tal, discute, paga individualmente nos processos. Agora, nós temos aqueles maus pagadores que blindam patrimônio, ocultam patrimônio, utilizam a engenharia financeira, social, etc., e tudo para laranjas, para que a justiça não os alcance, né? Ou seja, para que as decisões judiciais não sejam cumpridas. E esses maus pagadores, é que é interessante a realização, e quando eles têm diversos processos, é que é interessante a reunião de execuções para que se concentrem na investigação patrimonial. Se for uma empresa absolutamente solvente, imagina uma estatal qualquer aí, que paga lá os seus débitos, não teria grandes problemas de pagar os débitos. Nós não vamos reunir execuções aí dessas empresas. Nós reunimos quando nós vemos aí numa região que há diversos processos aí, as varas se trabalhando, os oficiais de justiça indo uma vez, e indo de novo, e o processo oficial de justiça vai lá de novo, aí tentam utilizar um convênio num processo, e centenas de processos estão fazendo o mesmo serviço. Nesse caso específico, que é interessante a questão de reunião de execuções, a questão de reunião de execuções é assim, nós temos uma quantidade de servidores limitada, e a quantidade de servidores que trabalhavam nas unidades judiciárias exclusivamente com execução, não era tão grande. Nós tínhamos servidores que trabalhavam com execução, mas também executavam outras atividades. Já a Calex foi idealizada justamente para sanear essa situação, que nós tenhamos agora servidores que trabalham somente com execução, com o tempo ele começa a interessar mais com execução, tem a questão da capacitação, que vem sendo promovida pela Secretaria de Execução do Tribunal. Então, e com isso, espera-se uma maior efetividade com o decorrer do tempo de funcionamento das Calex. E os fatores externos, a gente que atrapalha muito, é que foi me perguntado, os fatores externos não são conhecidos, os fatores externos. Nós temos problemas, assim, nas execuções nós temos problemas relacionados à blindagem patrimonial, criação de mecanismos fraudulentos, esvaziamento patrimonial de forma premeditada, os devedores vão montando um CNPJ para trás do outro, e o que exige uma pesquisa mais aprofundada, falar que essa tal pessoa tem cinco CNPJ dos mesmos endereços, aí você vai tentar fazer um embasso, e não funciona o que ele já montou de CNPJ. Isso tudo demanda uma investigação mais aprofundada, que eu creio que as Calex terão condições de fazer. Então, esses são os desafios que nós teremos. para as Calex, que são os desafios que nós temos para a execução. Com relação à capacitação, isso daí é bem importante, como nós dizemos, a Calex é algo, o próprio nome remete à execução, é a Central de Apoio à Liquidação e Execução. Os servidores ali lotados, obviamente, contendo, principalmente, se interessam cada vez mais para a execução. Você se especializa, aqui na Justiça do Trabalho, nós somos com a Justiça especializada em julgamento de questões envolvendo o direito do trabalho. Obviamente que os servidores, as magistradas, depois de um tempo, eles se especializam cada vez mais, não gastassem o concurso, nós já bem direcionados, nós conseguimos nos especializar cada vez mais na questão do direito do trabalho. Na Justiça comum, é diferente. O juiz de direito vai lá numa vara única, trabalha com todas as matérias e chega ali, quando ele se especializa e escolhe no lugar, ao ser juiz da vara de família e começar a estudar direito de família, ele entende mais direito de família que ninguém e os servidores ali também. Com a Calex, nós esperamos isso daí, a especialização. E a capacitação está sendo oferecida, os cursos oferecidos pela Secretaria de Execução e Precatórios, nós estamos usando oficinas relacionadas com games, diversos talk shows, alguns eu acabei até realizando juntamente com os servidores lá da Secretaria de Execução e com isso aí, nesse aprimoramento constante, nós já estamos aí com planejamento de novas atividades de formação, quem sabe a gente consegue, nós teremos que conversar sempre através da EJUDE, nós vamos conversando com a EJUDE, que tem nos apoiado bastante nisso daí, e nós conseguimos levar toda essa capacitação e tentar despertar cada vez mais o interesse e cada vez melhorar a metodologia de pesquisa desses servidores, tanto da Calex e também não ficam excluídos das várias trabalhos, também tem interesse na realização e tal capacitação. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, acho que esclareceu bem, acho que os advogados devem estar felizes com isso também, né? Todo mundo ganha, o tribunal acaba também sendo muito mais célebre, você concentrando, as partes também acabam se beneficiando, podendo ter mais celeridade no seu processo, na sua contenda, então, muito obrigada por ter explicado sobre esse tema para a gente. Eu agradeço a oportunidade de explicar sobre as centrais de apoio à liquidação e execução, nós investimos bastante, a administração do tribunal investiu bastante esforço, os servidores estão bastante empenhados nas novas centrais, e com isso espera-se, como sempre, que quem ganha seja o jurisdicionado. Tudo que nós fazemos é sempre pensando o jurisdicionado, a justiça do trabalho em Santa Catarina, o seu planejamento, sempre tem como foco o cidadão. E chegamos ao fim de mais este episódio do nosso podcast. Hoje conhecemos melhor o funcionamento das centrais de apoio à liquidação e execução, as Calex. Você confere mais episódios abordando outras atividades do TRT-12 com o programa Trabalho Seguro e Teletrabalho lá no nosso canal. Até o próximo episódio. Até.